Mas, Zua, você me fala que eu preciso montar uma proposta concisa que vai vender o meu peixe, que tenha fotos maravilhosas, mas eu não tô entendendo nada. Calma, pequeno padawan. Eu vou mostrar a minha proposta pra vocês. Em primeiro lugar, eu considero que a gente tem que ter uma capa muito legal. Eu não vejo por que sair despejando valores no meu cliente. Eu quero vender fotografia. Eu não quero que ele se atenha a quanto eu cobro. Claro que, às vezes, eles pulam todas as páginas e vão chegar direto nas propostas. Mas tem aquele cliente que investiga tudinho, que vai ler todos os textos que você colocou. Ele quer conhecer tudo sobre você. Esse, inclusive, pra mim, é o melhor cliente. Cliente que realmente se interessa por você porque ele quer ser fotografado por você. Ele não quer apenas fazer uma cotação de valores. Então, eu faço uma capa muito linda que apresente esse primeiro trabalho. Então, eu tenho propostas diferentes pra gestante, pra recém-nascido, pra acompanhamento do bebê e pra aniversários, por exemplo. Cada proposta tem o seu próprio design e tem fotografias desse serviço. Então, ensaio de gestante. Vai ter uma capa linda com uma linda gestante. Porque a gente vende fotos. Eu cometi esse erro no início da minha carreira, que era assim, eu tinha uma proposta que não tinha... só tinha texto corrido. E eu sei que muita gente que assiste vai se identificar com isso porque já fez isso. Criou uma proposta idiota no Word, que mal tem o seu logo. Todo mundo já fez isso. Não sinta vergonha. Mas isso não vende. A gente trabalha com fotografia. Então, quanto mais imagens eu puder mostrar, mais o meu cliente puder se identificar, melhor. Então, eu tenho uma capa linda e maravilhosa. Depois, uma apresentação sobre mim. A pessoa pode ler como pode não ler. Mas se ela ler, ela vai achar legal. Então, né? Eu faço isso, gosto disso. Fale sobre você. Sobre você mesmo, não sou formada em moda com especialização. Não, sobre você. O que te inspira, o que te faz ser apaixonado pela fotografia, pra que o cliente te conheça melhor. Eu tenho sempre ali uma apresentação. Muitas vezes eu sei que eles pulam, mas tá ali. Depois, eu tive o cuidado de fazer um texto diferente pra cada proposta sobre como funciona. Então, um texto que seja bem vendedor mesmo, né? A gestação é uma fase muito legal, é uma espera muito gostosa, pra mostrar que nós vamos registrar o sentimento dela. O que ela tá vivendo na espera por esse bebê. Se for um acompanhamento de bebê, também. O primeiro ano é cheio de mudanças, de novidades. São seus primeiros anos como pais, não só o primeiro ano da criança. Então, a cada proposta eu tenho um textinho vendedor, né? Que conte como funciona o meu trabalho. Nós vamos passar um dia muito gostoso juntos. Eu fotografo sem relógio, sem pressa. Eu sou assim, eu não tenho nenhum tipo de restrição de horário. Embora eu tenha na minha cabeça quanto tempo aquele ensaio vai levar, mas não tenho restrição de horário. Não tenho nem mesmo restrição de troca de roupas. Ah, mas eles usam cinco roupas? Não, porque eu direciono o meu trabalho pra que às vezes seja uma só. A pessoa vai se sentindo importante é fotografar o momento. Não tenho restrição com o número de cliques que eu vou fazer. Eu sei quanto eu vou entregar. Mas então, assim, eu mostro pro cliente que eu não tô preocupada em fazer isso rápido e ir embora. Eu tô preocupada em passar um dia gostoso contigo, te conhecendo e fotografando a sua vida. Isso é muito mais relax. Então, se eu faço tudo isso e eu sei que o cliente gosta de saber isso, por que não colocar na minha proposta? Ele não é capaz de deduzir que eu fotografo assim, despretensiosamente, a fim de que esse relax me traga bons cliques. Depois disso, a pessoa já tá, nossa, que demais! Agora os meus preços já não caem mais como um soco na cara. Agora ele tá, assim, empolgado em conhecer mais, né? Então, eu tenho cada página de pacote separadamente. Eu tenho três pacotes, porque eu aprendi em cursinha de marketing isso, gente. Tem um pacote simplesinho, que às vezes vende, às vezes não. Eu tenho o pacote que eu realmente quero vender e eu tive o cuidado de colocar na minha proposta um selo de o mais vendido. Aquele carimbinho, né? Porque as pessoas se identificam com comprar o que a maioria das outras pessoas estão comprando. Parece que você consegue educar ela. O ser humano é muito engraçado, né? É fácil fazer uma produção em massa deles, né? Indicar o que eles devem fazer. E essa é uma condição normal do ser humano de fazer o que a maioria tá fazendo. Então, eu tenho ali o selo de mais vendido. Esse é o meu pacote que mais vende. Que é o pacote que eu realmente quero vender. Num preço legal, entregando um material legal. E eu tenho sempre um terceiro pacote que é bem mais completão, com muito mais coisas, que é o pacote mais caro, que ele geralmente não vende, que é pra fazer o meu pacote 2 ficar boa pinta. Parecer não tão ruim assim. Então, sempre tem o pacote 3 que ele fala, ah, tá até que esse aqui não é tão ruim. Então, sempre o pacote 2 que vai vender. Eu sei que é técnica de marketing bobinha, mas funciona. Esse tipo de coisa funciona. Então, lá, 3 pacotes. Depois disso, eu ainda tenho todas as informações técnicas. Esse pode ser parcelado em 3 vezes. Aquela coisa chata, robótica, que a gente tem que dizer. Não é no primeiro texto vendedor. Mas eu sou obrigada a falar. Algumas coisas importantes, assim. Então, ficam numa outra página onde tem ali mais informações. Aí tem um textinho, que às vezes eles leem, às vezes não. E todas essas informações, se elas forem relevantes, assim, sobre parcelamento, o que pode fazer, tudo isso consta no contrato depois. É só pra dar uma educada, pra pessoa já saber o que esperar. Por fim, eu finalizo ali com o meu contato novamente. Quase que a capa de novo, né? Uma contracapa. Pra que, bom, viu tudo isso e gostou? Venha fazer parte dessa experiência comigo. Venha passar esse dia comigo. Tá aqui o meu telefone. Tá aqui o meu e-mail. Eu quero te fotografar. Então, assim, eu sinto que isso passa muito mais credibilidade do que preço como soco na cara do cliente. A gente não vende preço. Eu não quero que me contratem pelo preço. Eu quero que sintam o desejo de fotografar comigo. É igual quando a gente compra um iPhone. Gente, ele faz ligação, manda mensagem, entra no WhatsApp, é igual. Mas aquela maçãzinha... Ah, eu quero essa maçãzinha. Ah, eu quero viver essa experiência junto com a Wain. Eu quero ter esse tipo de fotografia com a Wain. É despertar o desejo. E assim a gente monta uma proposta linda e vendedora. Faz parte do processo. E como a gente trabalha esses diferentes valores e esse parcelamento? Acho importante a gente falar sobre isso porque eu também já cometi muitos erros. E é muito normal. A gente quer ser flexível demais, tem medo de perder. Então, aos poucos eu criei algumas regrinhas. Por exemplo, no meu começo, no acompanhamento de bebês, eu tinha um desconto porque a pessoa estava fotografando, contratando vários ensaios ao invés de um só. Então, cada ensaio custava menos. E, nesse começo, a pessoa pagava por ensaio. Então, o que podia acontecer? Não só podia, como aconteceu. A pessoa faz um ou dois ensaios e desiste. E aí, por mais que você tenha uma cláusula de multa e rescisão de contrato, você vai cobrar isso como? A pessoa fugiu. Então, ela fez um ensaio com preço de acompanhamento e depois caiu fora. Aí, eu achava complicado. Aí, eu mudei. Numa segunda etapa da vida, eu trabalhei com cheques em que a pessoa dava todos os cheques. No meu caso, acompanhamento são cinco ensaios. Já foi mensal no começo, mas eu achava horrível. Não vale a pena. E agora são cinco ensaios. Recém-nascido. O meu está incluso no acompanhamento. Depois eu explico. Recém-nascido, três, seis, nove e doze meses do bebê. Cinco ensaios. Eu recebia os cinco cheques do acompanhamento na primeira contratação. Se a pessoa quisesse rescindir, eu poderia devolver os cheques mediante multa, né? Funcionou um pouquinho. E às vezes dá uma encrequinha, mas até que deu certo. Não contraindico essa forma. Eu não vejo problemas em trabalhar com cheque desde que você sempre mantenha as fotos como refém, sabe? Primeiro eu desconto esse cheque. Se tudo correr bem, depois eu te entrego. Então o meu parcelamento nunca é pra depois do ensaio, quando é ensaio único ou festa, né? Já falo. Agora no acompanhamento, eu faço igual o meu seguro do carro, em que você paga pra doze meses, você paga em seis meses. Então a pessoa paga corrido o valor total do montante em seis vezes. Pode ser em cheque, pode ser no boleto. Eu não trabalho, nunca trabalhei com maquininha de cartão. Eu acho assim, as taxas enormes pra valores altos, como três mil reais um acompanhamento. São taxas muito altas. E eu sinto que até o momento, eu não perdi nenhum cliente por não trabalhar com cartão. Assim, a pessoa pergunta, ela acharia mais prático se eu trabalhasse com cartão. Mas não considera impeditivo. Ah, então se você não trabalha com cartão, o AN me desculpa, mas eu não posso fazer essas fotos com você. Nunca aconteceu. Se um dia acontecesse, eu ia repensar. Mas hoje em dia eu evito porque, né? Pra que eu vou pagar essas taxas se tá funcionando muito bem sem elas, né? E aí recebo todos os cheques, ou então os cheques das seis vezes, ou então o boleto das seis vezes. Sendo que o primeiro ensaio de recém-nascido ali já tem que tá pago. Aí quando ela vai pagando corrido, quando você fizer o ensaio de três meses, mesmo que ela desistisse, já tá pago. Aí eu tenho a cláusula de rescisão com multa, que é 15% ou 20% do valor total. E por que eu trabalhei com seis vezes seguidas? No começo eu pensava assim, poxa, quando eu estiver fazendo um ensaio de nove ou de doze meses, eu já recebi esse trabalho faz tempo. E achava ruim, dava aquela sensação de que eu tava trabalhando de graça. E acontece mesmo, às vezes, né? Por isso que no começo eu recebia a cada ensaio. Porque eu recebia pela foto que eu tava fazendo. Só que eu senti que quando chegava no último, a pessoa queria me contratar pra festinha de um ano. E aí ela tinha que pagar o último ensaio. E aí ficava pesado e ainda tinha o álbum do acompanhamento. E isso era relevante na decisão dela de me contratar pro primeiro aninho ou não. Então agora, fazendo em seis vezes seguidas ali, seis vezes consecutivas, Quando chega na festa de um aninho, e como eu cobro com antecedência, né? Antes da festa, já tá pago faz tempo. Então nada cai ao mesmo tempo. E eu parei de perder festas de um ano porque a pessoa se desorganizou ali financeiramente. Então para eventos ou ensaios únicos, é importante que tudo esteja pago até o dia do evento. Quando tem álbum num contrato só, aí eu permito um meizinho depois da festa. Porque mesmo que eu entregue aquelas fotos e falta uma parcela, o álbum ainda tá de refém. Aí pra mim tudo bem. Eu sempre tenho alguma coisa de refém. Eu não posso entregar e depois ter a garantia de que aquele cheque vai cair ou de que a pessoa vai pagar aquele boleto. Então me pagou, aí ela recebe o que ela tem que receber. Então assim, se ela contrata com muita antecedência, eu permito que parcelem mais vezes. Não tem problema. Se ela contratar com pouca antecedência, vai ter que pagar em duas ou três vezes. E vem funcionando muito bem esse método até agora. Até agora eu não tive problemas. E sigo firme e forte sem ter que trabalhar com cartão. Então eu tô feliz com esse sistema. E sigo firme e forte sem ter que pagar. E sigo firme e forte sem ter que pagar. E sigo firme e forte sem ter que pagar.